Eu cheguei na cola, né, gente? Oi, gente! Eu cheguei na cola, né, gente? Eu não te uei, né? Cheguei no outro uei? Eu cheguei no te uei, a mamãe me bucou, né? E eu abri a minha LOL. Hoje ela ficou bonitinha, então acho que chegou uma LOL. Será que é uma LOL? Não sei. Não sei. Tem vários vídeos dela aí abrindo LOL. Então, gente, as vezes deve ser... Oh, é uma LOL e um monte de faquinha. Mostra pra gente. Olha, eu sou mãe da LOL. Essa é das grandes. Você não tinha assim? Será que é repetida? Repetida? Será que é repetida? Não sei, é que é uma roupinha? Será? Não sabe, não sabe. Então vamos abrir, gente. Vou tirar esse... Faz aí fora, filho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aqui. Aqui. Aqui, irmã. Vamos pôr aqui, mãe. Espera aí. Isso que é uma roupinha. Aqui. E aqui. Não. Opa, não tem um empolgadorzinho do Bel? Não, né? Não pode. É que eles empolgadorzinho do Bel. Segura assim, ó. E faz assim, ó. Faz pouquinho, ó. Pequenininho. Segura aqui, ó. E sobra aqui. De verdade. Vem? Minha, minha pequenininha. Sobra. Sobra. É que... É que... Isso... É que... É... É que... É que... É que... o que é isso? vai ser uma loba de gatinho que chegou é uma loba bem grande que eu penso uma gata é uma loba de gata? não, né? é uma gata eu não vou aqui você tem que saber, mamãe tá difícil? é porque meu dedo é tão pequeno quer ajuda? quero, mamãe aqui ai, quase quebrei minha unha acho que é daqui lá fora segura e vai lá fora um fogo brilhante vamos ver olha, um fogo com isso ai sai o que? uma bomba? um fogo com brilhante o que que será isso? um fogo brilhante nossa um fogo com brilhante um fogo brilhante um fogo brilhante vou colocar a sua lá um fogo brilhante um gatinho, uma água, um de choro, um de banhante com o zóio, um com uma jorrava, e um que gope. Aí o outro que chora, e um cheiro, mamãe, nossa, que isso, uma foto mais linda, que eu não já vi nada, olha, nossa cor, bora, 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 e tem que me ver no meu coração, de me ver, e tem que me ver no coração, de não de me ver no meu coração. Não vai ser não, porque isso aqui é diferente, ó, vai ser igual, mas não vai ser igual, não vai ser igual. Não. José, você quer fazer daí só bem, não. Pedro, gente, eu vou. Mãe, você não é preso, por que não é preso? É isso. Mãe. 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 Pera. Aquela é diferente, ela é um pouquinho de caro, mas a queda é muito caro. Olha aqui, esse é mais grande ainda. Ai, é grandão. Não é igual a toda. Mas não é igual a toda. Mas não é igual a toda. Mas é de outra cor, né? É. Deixa eu buscar a caixinha daqui. O que você já é? O que você já é? O que você já tem agora? É diferente, gente. Ah, você não tem, né, Jairinha? Desce aí. Eu não tenho tudo aberto assim. É um... Olha, você tem um... Olha, você tem... Olha, Jairinha. Tem a mesma cor. Não, mamãe. Esse aqui é mais grande. Esse aqui é mais grande. É grandão igual a esse. Mãe, então. É igual. Olha, dá para colocar a louca aqui. Tem uma caixa cheia de louca. Olha, tem tantas loucas que eu tenho. Né? Eu vou pegar esse aqui. Olha, esse aqui... Calma, mamãe. Olha, esse não tem buraco. Ah, esse não tem buraco, né? Então é diferente. Muito diferente. Que bom, né? É? Gente, esse aqui não tem buraco. Mas aquele ali não tem buraco. Esse tem buraco. Então vamos ver. Esse aqui é mais pequeno. É pequeno? É pequeno? Ah, não. Pera, 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 pera. Ah, não tem buraco. 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 Que lindo! Eu quero essa e essa Mamãe, eu quero essa Essa, essa, essa Eu acho que é esse lindo, eu acho que é Eu quero essa, tudo Nossa, gente Eu vou fazer isso aqui, tudo de louco Que são bonitas Ai, mamãe, eu achei essa bonitinha Ai, eu quero essa Ai, eu quero tudo, mamãe Ai, eu quero tudo, mamãe Eu não aguento porque O que eu vou chamar a louis? Abre os sapatinhos primeiro Abre os sapatinhos primeiro para ver o que é Quanto sapatinho é? É esse? Não? É esse? Não? Essa aqui será? Ai, roda, roda, roda Que? Eu não sei Abre a boca Mãe Mamãe Não é gatinho não Não é? Não é? NÃO? Não é gatinho? Não, vem cá ver mamãe, vem cá ver Olha aqui mãe Esse aqui não tem Dois sapatos Não é gatinho então Não Não é gatinho É um sapatinho pequeno Não é igual Um óculos Um óculos mamãe Tem um óculos Ai Um gatinho mamãe Um gatinho de um óculos É um gatinho mamãe Mamãe, vem aqui É um óculos Não é um óculos mamãe Esse aqui não tem óculos Ai, ai, ai Não, mas não é igual Não é Esse aqui não gosta de um gatinho Mamãe, mas é vermelho Ai, eu acho que é essa daqui Então, aqui vem cá ver Carinha, eu acho que é essa daqui, ó Essa É mesmo Olha o sapato, é igual É essa Bonita Olha a pilão Pega mamãe Pega mamãe Pega mamãe Eu tenho que calmar mamãe Uma água pra ela Nossa, que água linda É essa É uma madeira É essa mesmo É O que você sabe? O que você sabe? José, você fica atrapalhando Tá vendo Tá vendo? Tá vendo José José Calma, né? José Calma, né? Calma, né? José Você é muito homem Oh, eu tenho um rei Obrigada É onde? É onde? É onde? Ai, não É bem? Acabou É Deixa eu ver Agora Qual é? Mãe Mãe, eu escrei Vai, não Ai, não É É É É Ok É É É É É Olha só como o cabelo brilha Ela tem uma porquinha mãe E ela faz o que? Ela faz o que? Mãe, qual que é o cabelo que vem dela? Ela tem uma... Essa aí, uma calcinha É bom Ela é bem bonitinha É um sapatinho bonitinho Tem um sapatinho no cabelinho Tem um sapatinho no cabelinho É igual É igual mãe É igual mãe Olha o pé é muito grande mamãe O pé é muito grande E o sapato é mais grande ainda O pé não é grande? O pé é grande Mas o sapato serve Não cai Não cai Mamãe não cai não Então é um sapatinho Essa já não tem Não Essa aí é bonitinha José Você esparra amor e não vai brincar mais E vai deixar ali? Uhul Que lindo amor Tem uma roupinha Tem? Tem uma roupinha né? Então esse é o vídeo Tchau gente Eu vou brincar com a minha amor Tchau gente Eu vou brincar com a minha amor Tchau tchau Tchau